Música Meus momentos e os dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Oh, este aqui em Ti estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Deus me abri, em ti estou Eu sou meu e tu és meu Eu sou meu e tu és meu A ti, Senhor, rendido a ti estou E pra sempre cantarei Paz em mim o teu querer Minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou E pra sempre cantarei Paz em mim o teu querer A ti, Senhor, rendido a ti estou